e fala pessoal beleza hoje a gente vai explicar vocês aí como administrar a renda extra né que a gente gravou no vídeo anterior que mostrou para vocês no vídeo anterior então hoje você vai aprender como é administrar a renda extra que você fez no vídeo anterior então se liga no vídeo aí e vamos que vamos né e no próximo vídeo aí vou explicar vocês aí como preparar o seu FGTS como preparar suas férias né tudo da renda extra e também preparar a sua aposentadoria é meu irmão porque com esse Brasil que tá indo aí ninguém sabe aí se as pessoas vão conseguir aposentadoria né então se liga no vídeo e vamos ver aí como que funciona a administração da sua renda extra que você fez no vídeo anterior então vamos lá pessoal vou colocar aqui que dá para você fazer por dia de renda extra aí ó 350 reais 350 reais de venda líquida aqui a sua renda líquida né então vamos lá de 350 reais o que que você vai fazer com 350 reais por dia né que você vai fazer você vai pegar 150 né você vai pegar 150 desses 350 né e guardar né você vai pegar 150 e guardar ou seja deixar de reserva deixar como se fosse uma válvula de escape se caso acontecer alguma coisa você ter de onde tirar né então vamos lá 150 vezes né vezes aqui vai vamos vamos colocar aqui você trabalhando três vezes na semana três vezes na semana aqui é equivale a quatrocentos e cinquenta reais na semana né você trabalhando três vezes três vezes na semana né é equivale a quatrocentos e cinquenta reais em um mês em um mês aqui você trabalhando em um mês guardando 150 reais por dia em um mês quatrocentos e cinquenta e cinquenta vezes quatro né então aqui você vai ter em um mês de economia ó em um mês de economia aqui bota aqui na frente mil e oitocentos reais então essa é a sua economia em um mês de trabalho né né em um ano você trabalhando em um ano guardando 150 reais da sua renda extra em um ano olha só em um ano você vai ter aí de mil e oitocentos vezes 12 que equivalente a um ano você vai ter aí né ó olha só quanto que você vai ter em um ano né vinte e um mil e seiscentos reais então essa é a sua economia anual vinte e um mil e seiscentos reais é guardando cento e cinquenta reais por dia de trezentos e cinquenta reais que você fizer na sua renda extra com a função mas é difícil difícil a dificuldade a gente coloca na cabeça a facilidade vem da nossa é disposição da nossa coragem de vencer e chegar a nossos objetivos né você vendendo salgado na rua quem sabe você possa abrir sua loja né então no próximo vídeo aqui o que a gente vai explicar no próximo vídeo no próximo vídeo aqui a gente vai explicar como você preparar a sua aposentadoria ó aposentadoria FGTS né tudo da renda extra FGTS e suas férias é que todo mundo tem que ter férias né ninguém é ninguém é ninguém é ninguém é de ferro então no próximo vídeo explicar você aí como você preparar a sua aposentadoria seu FGTS e suas férias né e no próximo vídeo a gente vai explicar você como invertir esse valor aqui que você economizou é isso aí beleza então se liga nos próximos vídeos aí pra você aprender a ter uma vida de conforto melhor e aí a gente vai explicar também nos próximos vídeos aí no próximo vídeo depois desse a gente vai explicar você o que você vai fazer com esse valor aqui ó que sobrar porque de 350 ó de 350 você vai tirar 50 então vai sobrar 200 por dia né então a gente vai explicar você aí o que você vai fazer com esse 200 reais que sobrar dos 350 guardando 350 beleza então essa aqui é muita coisa pra você mas se você colocar em prática você vai ver que vai funcionar beleza depois no próximo vídeo também eu vou explicar a você nos próximos vídeos aí que você assiste você já tem que assistir é muito vídeo muita dica pra você pra você pra você que tá descontrolado entendeu no próximo vídeo eu vou explicar você guardando menos dinheiro e você tendo uma vida mais tranquila né então se liga aí que tem muito vídeo muita dica muita coisa boa no canal nesse ano de 2024 não perca nenhum vídeo mande pra aqueles seus amigos que é estourado mande pra aqueles amigos que é gastador mande pra aqueles seus amigos que gostem de estourar mesmo sem pena quando recebe o salário já não tem mais nada porque ele já gastou o que ganhou né então nos próximos vídeos aí em 2024 esse canal vai ser de administrando do zero ou seja ensinando você aí como administrar o que você ganha beleza não importa se é muito se é pouco mas você vai ter uma vida tranquila pode ter certeza tamo junto e se liga nos próximos vídeos show de bola fui tchau tchau